...se apresentada a população, a nova Bíblia, inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Olha que gracinha, os erros que a Bíblia traz. Então, já corrigiram os erros que a Bíblia traz. Suprimiram textos, colocaram textos, então quem comprou Bíblia, comprou Bíblia. Daqui a pouquinho você não vai mais comprar Bíblia. Então, sugiro que você faça estoque de Bíblia, mais do que isso. Sugiro que, inclusive, você leia a Bíblia e guarde a Bíblia, porque daqui a pouquinho vão te convidar a você entregar a sua Bíblia, inclusive. Por quê? Porque ela fala de uma relação do homem com o Criador, aonde esse Criador desaprovou a conduta desse homem. Meu Deus. Olha só. Então, eu não quero saber que esse cara pode me matar. eu não vou morrer. Eu não quero saber que ele vai me jogar praga. Eu vou resolver as pragas todas. Eu vou mudar o processo genético. Eu vou mudar o processo da natureza. Eu vou até os portões dos céus para me mostrar na condição de quem se rebelou contra ele. Elon Musk. disse que está liderando uma rebelião até o portão dos céus.